Primeiramente, a gente está sempre inovando aqui na usina, a gente quer buscar novas variedades mesmo. E o foco nosso, pela predominância nossa em ambiente restritivo, é buscar variedades para esse ambiente mesmo. O que chamou a atenção no primeiro plantio da 9006 aqui nas áreas foi o porte da cana, o porte ereto, bastante perfilhamento e a produtividade. A desdobra que nós conseguimos dela, que nós conseguimos 1 para 13, um nível bem alto para a cantose principalmente. A 9006 foi escolhida para a gente fazer o viveiro em 2020, de cantose de MPB, por conta da janela de colheita dela, para atender a demanda dos nossos solos e locais onde a 9001 também não tem como entrar, que são solos muito restritivos para ela, a gente está apostando muito na 9006. A impressão que nós tivemos da 9006, nesse primeiro contato com ela, que foi o plantio de início de outubro e desdobra agora ao começo de maio, nós vimos que o internódio dela é uma variedade bem ereta, conseguiu um internódio aí de 17 centímetros em média. Então, visando buscar número de gemas por metro linear no canteiro, a gente atingiu também 260 gemas com ela, posicionando no plantio 16 gemas e meia, de média a gente atingiu 1 para 13 e pouquinho hectares, uma taxa bem alta, uma variedade bem interessante, uma variedade ereta, de rápido crescimento, sentiu até pouca seca do ano, porque ela foi irrigada nos primeiros 60, 70 dias, mas depois disso não teve irrigação e foi um ano de verão bem restrito de chuvas para a gente. Então, a gente está gostando da variedade, acho que ela vai atingir o objetivo que nós estamos posicionando. Um ponto importante também que nos foi indicado em 9006, e a gente está percebendo isso, é a adaptação dela e a resistência a pragas, ferrugem, carvão, as diversas doenças aí que podem danificar o canavial. Ela veio indicada por isso e nesse primeiro ciclo aí de 10 meses que a gente está conhecendo ela, ela tem realmente mostrado não ter problema com doenças. Em linhas gerais, a cantose que nós fizemos, nós utilizamos as duas variedades, a 9006 e a 9001 BT, a 9006 já como refúgio, e dividimos os talhões em subblocos de 14 ruas para poder fazer essa irrigação. Tiramos o controle do inseticida para a broca na BT 9001, percebemos 0% de broca nela. As duas alcançaram a taxa de multiplicação muito boa, a 9001 BT 1 para 13 e a 9006 1 para 13 e ponto 3, um pouquinho mais até. Obrigado. 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 Obrigado.